Como que você pode estar aí compartilhando pastas aqui no seu drive, vamos lá pessoal É bem simples, eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo, vamos lá Primeiramente você vai estar acessando o seu drive, ó, tá bem que já no começo vamos estar clicando uma vez nele aqui Após acessar ele você vai estar escolhendo a pasta com a qual você quer estar aí compartilhando No caso eu vou usar essa teste aqui, vou até colocar algumas imagens nele aqui Vamos fazer um upload aqui de algumas imagenzinhas, só pra gente não mandar ela vazia Eu vou mandar essas quatro imagens mesmo, pronto Vamos mandar essas quatro imagens pra não mandar a pasta vazia, certo? Após você encontrar a pasta que você quer estar enviando, certo? Você vai vir nos três pontinhos aqui em cima Você pode tanto clicar nos três pontinhos que aparecem aqui ao lado da pasta Quanto os três pontinhos dentro da pasta, tudo funciona da mesma forma E você vem até a opção de compartilhar A opção de compartilhar você clica uma vez nela E aqui você vai estar colocando o e-mail, certo? Eu vou estar colocando aqui o e-mail o qual eu quero estar compartilhando essa pasta, certo? Vai ser esse e-mail aqui Vamos estar mandando ele, pronto E vamos enviar Vamos colocar aqui Pronto, já adicionamos Pra você ver se você realmente adicionou Você vem novamente e acessa em gerenciar acesso E ver se está a conta adicionada A conta está adicionada certinho, certo? Você pode ver que está a contazinha até Excel aqui Certo? Então o que você está fazendo? Você vai voltar E vai estar clicando no seu perfilzinho aqui em cima Certo? E eu vou trocar de conta Eu vou adicionar aqui a conta A conta que eu coloquei Pra estar mostrando pra vocês que eu estou compartilhando Porque já está compartilhando Vocês podem ver que até mostrou o simbolozinho ali De dois perfilzinhos Quer dizer que está compartilhando Até... Como vocês viram Eu cliquei e mostrou Mas eu vou estar mostrando que realmente está compartilhando Então vamos lá Pronto, pessoal Já acessei aqui o outro perfil Como vocês podem estar vendo aqui, ó Já está no outro perfil O que você vai estar aí fazendo, certo, pessoal? Você vai estar vindo aqui em compartilhado, certo? E você vai ver que está aparecendo a parte de texto Se eu clicar uma vez, vai estar aparecendo as imagens Então, como vocês podem ver Deu certo O processo vai estar compartilhando E é bem simples como você pode fazer Então o vídeo é basicamente isso, pessoal Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu E fui